Então, vamos lá. Coloca os pés no chão, toda a planta dos pés no chão e vamos começar a fazer uma respiração com baixo ventre. Vamos acionar essas energias ígneas, vulcânicas, que estão aqui embaixo do nosso ventre, do nosso abdômen. Especialmente, três dedos abaixo do nosso umbigo. Você pode até colocar a sua mão aí como um ponto de poder e respirar, imaginando que cada vez que você inspira, você enche esse local de energia ígnea, de fogo e solta. De novo, você vai inspirar, ativando esse ponto de poder, através do elemento fogo e vai soltar toda a sua domesticação. Inspire essa energia ígnea novamente e solte toda a sua passividade. Mais uma vez, inspira, enchendo esse lugar de poder com esse fogo, com esse elemento mágico e solta agora toda a sua zona de conforto e inspira, se enche de energia de fogo e solta agora toda a impotência toda a perda de poder, toda a doença que você se apegou ou que você manifestou em qualquer um dos seus níveis. Agora, diga assim, eu ativo Lilith em mim. Eu ativo Lilith em mim. Eu ativo Lilith em mim. Sente agora uma energia vulcânica mesmo, de lava, de vulcão, subindo pela planta dos seus pés. E tomando todo o seu corpo. E veja-se como uma chama. Envolvendo você dos pés à cabeça. Nesse momento, eu quero que você apenas tremule com essa chama. Deixe esse fogo trazer toda a energia que você precisa para você se mover na sua vida, em direção à sua verdade e ao seu poder. Agora, esse fogo que envolve você começa a tomar a forma de uma mulher. Uma mulher maravilhosa, selvagem, inteira. Uma mulher é a sua Lilith perfeita, manifestada na sua frente, olhando para você com todo o seu poder e magnitude. Permita que ela se apresente para você. Para que você possa ver a expressão do poder dela. Para que você possa sentir a sua rebeldia. Agora, veja essa potência capaz de levar você para muito além de qualquer história de limitação, de submissão, de repressão do seu poder. E agora, quando ela olha diretamente nos seus olhos, você começa a ver os momentos em que você esteve completamente reprimida, presa, abafada, doente, sem a manifestação do seu próprio poder. Olhe isso. Olhe isso, porque é em cima desse terreno que Lilith vai se reerguer com você. Você precisa deixar essas memórias chegarem agora para você. Para que você saiba exatamente o que você não quer mais viver. Sejam essas histórias relativas à figura masculina ou não, às vezes a gente recebe também repressões de outras mulheres que foram podadas e que perderam a nutrição, a seiva da sua energia sagrada. Mas nós não vamos aceitar, não diante da força de Lilith. Diante da energia de Lilith, a gente vai colocar cada uma dessas memórias embaixo dos nossos pés, como se fosse um adubo. Cada história triste dessa, você vai colocar lá embaixo dos seus pés agora. É por isso que eu quero os seus pés descalços. Para que os seus pés comecem a sentir a estrutura do que você está pisando. Comece realmente a pisar. Está ouvindo meu pé? Pise em cada uma dessas histórias que estão vindo para você agora. Comece a remover, a revolver todas essas histórias. Como se você estivesse amassando uma grande massa de pão. Misturando cada cena, cada sentimento, cada dor, cada limitação, num grande bolo. Lilith, agora começa a criar uma energia. Para esse bolo que você esteve amassando com seus pés. E ela começa a se misturar com esse bolo. Colocar a sua própria magia ali. E agora você vai se reerguer. Você vai usar todas as limitações para você ficar em pé no seu poder agora. Você vai se alimentar de força. Você e Lilith, se unindo agora numa única energia. E comece a crescer. E comece a absorver toda essa força. E comece a expandir. E comece a se retirar desses lugares de sofrimento, limitações, repressões. Tudo o que impede sua verdadeira expressão, a sua verdadeira natureza. Sinta o seu sentido se despertar. Perceba que o seu corpo é a antena que conecta você ao céu e à terra. Veja você resgatando toda a sua seiva selvagem. Lança a mão agora do seu medo de sentir a vida. de se conectar profundamente com tudo. Repita que você está aqui para servir apenas ao amor e a si mesma. Repita que você pode dançar entre o sagrado e o profano se você quiser. Porque você é a totalidade do poder feminino. Extraia a sua energia da lua nova, da lua negra, da lua escondida. E repita, eu nasci inteira para achar o meu poder e verdade. Eu tenho o poder de me lançar ao meu próprio destino. Eu tenho o poder de traçar o meu próprio destino. Sente o poder destas palavras ecoando no seu universo, no seu mundo, em todos os seus reinos internos e externos. Deixando essas palavras funcionarem como a sua lei a partir de agora. E visualize você retomando o poder em múltiplas formas diferentes. Em várias situações diferentes. Com várias pessoas e circunstâncias diferentes. Em cada uma dessas situações, veja-se retomando a sua cura, o seu poder, as rédeas da sua vida. A força de Lilith que agora tomou você por inteira começa a reduzir e a se localizar. Três dedos embaixo do seu umbigo, nesse ponto de poder, você sabe que ela está aqui. Você pode contar com ela e acionar ela sempre que você precisar dessa energia outra vez. Firmam seus pés no chão. Faça uma respiração bem profunda. E quando você se sentir pronta, abra os olhos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto